Fala galera do canal, vou mostrar pra vocês agora o primeiro erro que eu fiz aqui no aprendizado da manutenção de celular. Tô tentando arrumar aqui um foco, tá aqui, aqui ficou legal. Esse botão aqui ó, ele é o botão volume mais, é o volume mais, tá aqui o volume menos e aqui é o volume mais, eu tirei ele porque ele tá quebrado, só que quando eu fui tentar tirar, eu coloquei solda demais em cima da trilha, aqui a trilha ó, tá vendo aqui a amarela trilha, que é a trilha do celular. Aí eu acabei colocando solda, tá aqui solda ó, cor prateada, tá vendo aí em cima da trilha amarela? Essa trilha tá fazendo com que o celular fique em curto. Vem por aqui, no caso essa peça aqui ó, tá esquentando muito, eu coloco o dedo aqui em cima, chega eu me queimo. Essa peça aqui tá esquentando muito. Eu tenho quase certeza que pode ser por causa dessa solda aqui. Aqui na fonte de bancada ela fica oscilando ó, fica oscilando. Só que aqui tá esquentando muito essa peça. Essa não esquenta um pouquinho? Aqui não, aqui não, aqui não. Não, não. Não, não. No caso essa peça aqui ó, ela tá esquentando muito, eu não sei que peça é essa aí. Eu não sei que peça, eu tô tentando arrumar um foco, mas não tá dando certo. Pois é, eu vou arrumar um jeito de tirar essa solda daqui pra ver se melhora isso. Eu vou fazer umas pesquisas aí no YouTube pra ver como é que faz pra tirar excesso de solda. Eu já fiz umas pesquisas e não encontrei nada. Se tiver algum técnico aí assistindo ou se você conhece algum técnico que tenha canal no YouTube, compartilha aí esse vídeo com ele pra que ele possa me dizer como é que eu faço me tirar esse excesso de solda aqui em cima da trilha. Aí você vai tá me ajudando bastante no meu aprendizado, tá ok? Esse aqui foi a primeira merda que eu fiz aqui na... num aprendizado de manutenção de celular. Aqui é a placa do S3, do S4 né? Daquilo aqui ó, mas ele tá funcionando ó. Vocês veem? Ele acabou de se... Tá zero ó. Cementar aqui o volume. Ó, a placa dele tá funcionando ó. Tá aqui o fio da fonte ligado nele aqui ó. A placa tá funcionando. Tá ali ó, oscilando ó. Eu só tenho que aprender a resolver o display dele. Tá quengado, quebrado ó. Pode ser que ele liga, mas não acontece nada no... no vídeo né? Mas aqui foi a primeira merda que eu fiz. É isso aí galera, valeu!